Tá ligado, né? Eu tô furioso, porra! Exclusive, hein! É logo a geração da putaria Repicelando a viamento Agora é mídia, né? Bota essa pra tocar que essa daqui é putaria exclusiva, porra! De rolê com a vagabana, o pião tá na garupa Você é piranha, tua parceira é puta Você é piranha, caralho! Tua parceira é puta, puta De rolê com a vagabana, o pião tá na garupa Peraí, né? Tua amiga Andresa? Você é piranha, tua parceira é puta Ela passa se esfregando a bucetinha pros maloca Ela passa se esfregando a bucetinha pros maloca E a lourinha? Gostosa! E as morena? Gostosa! Ela passa se esfregando a buceta pros maloca Ela rebola, 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 rebola E joga bunda no palso maloca Ela rebola, 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 joga a botinha no pão do maluco Oi, toma, 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 madeirada Oi, toma, 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 maga Oi, toma, pega Tá ligado, né? Eu tô furioso, porra Exclusive, hein É logo a geração da putarinha Repicelando a vermed Sabe quem é que dá? É, eu tô aqui e sando Agora é mídia, né? Bota essa pra tocar que essa daqui é putaria exclusiva, porra De rolê com a vagabana No pião, tá na garupa Você é piranha Tua parceira é puta Você é piranha, caralho Tua parceira é puta Põe! De rolê com a vagabana No pião, tá na garupa Peraí, não é tua amiga Andresa? Você é piranha Tua parceira é puta Você é piranha, caralho Tua parceira é puta Puta Ela passa se esfregando a bucetinha A bucetinha pros maloca Ela passa se esfregando a bucetinha pros maloca E a lourinha? Gostosa E as morena? Gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha pros maloca Ela passa se esfregando a bucetinha pros maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pão dos maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pão dos maloca Joga bunda no pão dos maloca Ela vem, tá na bega Que que ela pega Oi, senta na bega Será que ela falou? Oi, vem, tá na bega Que que ela pega Oi, senta na bega Oi, toma Toma, 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 madeirado Oi, toma, 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 amado Ai, letra pega